Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Tá de deserto esse ruim aí, Elton, amassa ele. Matou um tiro, né? Amassa, amassa, amassa. Para de correr, Lich, não. Meu Deus, tá de deserto aqui embaixo. Vai lutear o rush, não deixa lutear o rush. Não deixa lutear não aqui, eu tô de ump. Ah, lutei hoje, já. Sou mais tu, nunca perdeu. Pega ali o coisa ali, só strafe, pronto. Tá na caixa aqui, barotado. É isso. Bateu um cinquentinha. Bateu, Gabriel, não sabia. Tamo junto, irmão. Um cinquentinha a meta, rapaziada. Entrou, entrou. Vamos subir a meta aqui, rapaziada. Vamos subir aqui. Um setenta, rapaziada. Bora, setentinha. Vai lançar o peito. Bora, meu chat. Obrigado todo mundo, rapaziada. Não tá correndo de boina aí. Elton, eu sou mais tu. Caramba, ele é espai tu. Caramba, ele é espai tu. Vem logo, porra. Meu deus, um tiro, vim caseiro. Amassou, 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 irmão. Não, irmão Elton, sabe que eu te amo. Derrubei um, derrubei um, derrubei dois. Geo, 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 Geo! Raps! Raps! Onde é que ele morre? Ele falou Raps? Ah, caramba, ainda morreu. Mata. Mata muito ruim. Morf, dá um ruxadão aí que os amigos vão vim sem gelo aqui em mim. Deitei um, deitei um no aberto. Vem pra aí, Raps. Três dos dois. Lembrar pra tirar da metade de 70 subs, bora, eu confio em vocês. Não, vou amassar por vocês, chat, tá bom? Chat, vim de casão na live aí, ó. Eu vou amassar por vocês, ia ser por vocês, tá bom? Mãe, sabe por que eu não tô jogando bem? Calma. Ó o cara lá. Calma no rabo, o cara abriu pra esquerda e ainda me deu 7, mano. Só matou esse nócante. Que isso, cara? Não existe peito no vocabulário dos caras, não, piado. Passou esquerda, passou esquerda, bora, direita, direita, pega esse ruim! Pega esse ruim! Pega esse ruim! Um tiro no meio aqui, um tiro no meio, um tiro no meio! Que sério, que sério! Tomei de The King, mano. Os caras já voltaram, mano. Tá me tranquilo, mano. Vencei eles, os caras ainda me... Vencei, 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 vencei. Vencei tu, vencei tu, Elton. Tá querendo um chá. Mais um. Joga junto. Pega pra um tiro, um tiro. É isso, Elton! Esse outro não ficou com isso. Acho que eles vão... Tô escondido, tô escondido. Passou, Elton! Passou a carajinha, passou a carajinha! Tá indo, tô indo, tô indo. Vá, passou comigo aqui? É, matei ele! Mano, um tiro, fi! Quero brifar mirada! Fala aqui, puxando em mim, puxando em mim! Voltei muito Cara, deu aquela pinadinha Tem 3 no Hush Derrubei um Boa, comigo aqui tem um, tropa Eu deixei outro um tiro, mas não é aí, Hush Só tem um vivo, só tem um vivo aqui Ui Eita porra Eu ainda matei um, tu ainda papou, cara Sai desse squad Mano, passa a direita geral Bora, tem um Vocês tem que passar a direita Tem um aí, tem um aí Você pegou um direita Tem um meio, tem um meio Pega esse aí, pega esse aí Derrubei direita, derrubei direita Já tem você direita, mano Tá salvando, mano Tá salvando o Miki Tá não, mano Ah mano, os caras só se trancam Não, não, a mina tá na cabeça Pega o gelo, cara O gelo, o gelo Paredinho Mano Mano, a gente, não cara Ali era pra eu ruxar meio, mano Eu tinha que dar uma voltada, mano Tem aqui, tem aqui, tem aqui no gelo branco, mano Recurra, recurra, vamos jogar pra nossa base Vamos jogar pra nossa base Derrubei um VX comigo aqui Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tiro Vai tentar um, tá bom? Não Vai tentar um, time Um tiro marcados Capa no marcado, capa no marcado Deve ter um ajudando ele aqui embaixo Tu tá subindo no meio, ninguém fala, mano Só tu que tá no meio, porra Que tô no meio, mano? Calma, cara, meu Deus Presta atenção, Ravis, tu que tá olhando o meio Cara, tava matando o cara Tava matando direito, deixando tiro Tá pulando em cima do coisa do meio, que é que a gente olha meio Eu nunca vi isso Doce comigo, doce comigo Já tem um Boa, massa Tem um embaixo e em cima aqui Um tira com o outro Tem dois qualtos, tem dois qualtos Matei, matei, tuzinho Matou aqui Não, não, pavor Desgraça de delay do inferno Ai, véi Tu é tudo Essa marcação tá falha Tem um buraco na ela O cara vai ficar só estrepando, véi Esquece Filou teu kit e esquece É o mano, o Max, o bagulho dele foi só relaxa Vai, tuzinho Matar sem eu morrer É isso, porra É isso, porra É isso Fui menos cem Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Deixei dois no fino, então Derrubei um Finalizei, já tá aqui Todo mundo, pô Não, todo mundo não Todo mundo não Meu Deus, é um cara aqui comigo Caralho, mano Como é que o Gelo agachado não está nessa desgraça? Mano, o Rav só passa a carro errada, cara Todo mundo Doente Oh meu Deus Oh meu Deus Três Brilham, moleque Essa é sua Amassa Perco nunca Relaxa Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara O cara tá vindo em câmera lenta Você vindo pra mim, Rafa Tu foi pro combate, tá louco Mas eu deitei um e deixei outro Tira Tô ligado Pode ter certeza que isso tudo é mentira Ah, ruxa dois de mim, dois de mim, dois de mim Ruxa meio Poxa, olha o time, todo baixo Vamos bater não pra você, seu ruim Quem é você, moleque? Me fala Danos Tá em último lado na Copa Troca Aqui, tá aqui na esquerda Quebrando, calma e morrendo Derrubou, moleque Vamos morrer, Rafael Que nem isso, Rafael? Tetei um boteco Poxa aí, Rafael Que nem isso ruim, Rafael Cadê o seu tempo? Meu Deus do céu, tu queima, gente Vem garrando Um tiro, um tiro Boa, boa, boa Salva, salva aí Salva ele, nem vai dar Tem gelo, tu tem gelo? Não, não, eu creio Ah, vou pra cima Amassa, amassa O amigo, eu da cena esse porro Marcou na moco Caralho, esse loot cheio de gelo, viagem O que é isso? Eu vou comer esse loot aqui Mano, vai salvar minha kill, cara Não vai, eu falo pra ele Não vai, não, eu creio Tá morto É um x, muito sincero Tá aqui no meu corpo Tá aqui no meu corpo Tá aqui no meu corpo Depois eu dei de seu lado Não partiu Não partiu A sequência Bora mudar essas tenses, velho Bora, velho Cara, só tá trolando aí Faleza, faleza Boa Faleza Nem fala que deitou Tá trolando mesmo É, ele tá trolando Ficou sério, mano Ficou sério, mano Por que o nome do H está na sense dele Tá usando em mim, tá usando em mim Puxa ele em mim Puxa ele em mim Amigo, levou o coração Puxa ele em mim Puxa ele em mim Tu é tirando em mim, porra Vem recuando, vem recuando Vou te matar agora Ô cabeça de pico Vem, vem, vem Rush, vem rush Vem rush o que? Hein, tocou É, Eltinho É, Eltinho Vem, Eltinho Vem, Eltinho Vou salvar o... Ai, mas tá vindo, Eltinho Vem, vem, vem Vai pegar a costa, Eltinho Não, vai salvar não Não deixa salvar não Tá salvando, mano Meu Deus Ah, você vai relater o kit, mano Cara, foba nós O cara falando que tá salvando dois Por que que o rapido me passa a caos de salvar Os caras estão em cima da gente Puxa ele em mim Puxa ele em mim No meio, no meio Ah, mano, deixa passar meio É uma falha 32, 32 Olha, olha O cara ainda reclama dessa sense Merece ser um bandeirão no teu loot, rapel Vocês deixam passar meio Ajuda, ajuda Ajuda, porra Marquei Tô tentando nem ajudar Tá sozinho Dei capa aí nesse cara aí Menos 80 nele 71, daqui um atrás 71 atrás Marquei um outro É dois Derrubei um Derrubei dois Boa, dá sense Tu que é o da sense, né Boa, acho que vai vir costa, mano Acho que é a mulherzinha de vermelho Ele falou que ia só esse ruim Ai, meu Deus Garoto novo Aí Falei, era ele mesmo Não era a mulherzinha de vermelho Rá gelo, rá gelo O amigo que gastou dois anos já Um tiro aqui embaixo Um tiro aqui embaixo Rá gelo, rá gelo, rá gelo Bora, 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 bora Trabalha no gelo Raja Aqui embaixo Avanço, avança nosso gelo Também debaixo Também debaixo Dá o cover costas DT1, DT1, time Boa DT1 Um tiro aqui comigo Um tiro, torcedor Boa Cadê o outro? Tá dentro do galpão 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 Tá embaixo Tá embaixo Tem capa nele Tá Ah tá, tem Baixa aí, porra É o time, pô Não fez nenhum capacita Eu sou o melhor no mundo Bora, 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 bora bora, 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 bora Que a gente não vai perder essa porra não Se perdeu, eu não pago Também não Deus lhe pague Deus lhe pague Acho que eu vi o cabelinho lá Já deitou, deitou Tá deitado Tomei Bkba de 121, marcado Company ele Não querem avançar no deitado não Não, não, não Já tomei Vem, vem Vem, vem Vai com o Raphos Que tem arma Vai com o Raphos Que tem arma Vai com o Raphos Eu vou morrer mano Porra O deitado ficou cometido dichtando Boa porra Ai, ai, tomei da esquerda, tem dois meio Boa, deserte, deserte Deserte, deserte Calma, calma meu time Calma meu time É o time É o time, quero ver perder Vai, rush aí, rush aí Caralho, o que os caras fazem? Uma pressãozinha pra rushar na caixa Isso não muda você não Tava geral na base Vou usar o armo Ainda falei pra rushar, né mano, o time tá tudo sem calça Mas tava geral na base, mano Tava geral na base, olha o mapa Por isso que eu pedi pra rushar, né cria Não, nós tava na base Por isso que eu pedi pro meu esquadrão rushar na caixa Não, mas tá bom Mas só que o Rafael tá multado aí agora Tô, tô multado Tão voltando, tô voltando, tô pro meio Caiu um, caiu Fui, não para Boa, não vai salvar não Vai não Eu acho que não, né Se o time deram aquela rushadinha de cria Eu salvou, cara O time pior do mundo Tu viu o que eu fiz Eu vi, mano Mandando, o cara não dando, velho Mandando, foi mesmo Tentei outro Morrei Caiu o pior do mundo Marquei outro Amigo, vai segurar ponto na mil ali A gente não perde não, porra Tá maluco que eu vou perder isso aqui Tentei um Finaliza, finaliza Arrajeou, arrajeou, arrajeou Arrajeou, arrajeou Arrajeou, porra Vai ir lá pra quê? Caralho, olha Mano, me salva aqui Porra, conheço Eu morri atrás dele Tá um show já no celeiro aí, ó Um tiro Agora só salva aqui Bota um gelinho pra base lá Tô salvando, Rafael Vai lá Isso, finaliza, finaliza Vai abrir mira aqui, Altina Tô à direita Isso Lindo gel Pega o meu gel Dropei um gel Ah, eu tô meco, tô meco Foi o Rafael que botou gel Tem um aqui já na cerca Tô na cerca já Bora nele, tropa Tô pegando o celeiro Tira um, tira um, tira um, tira um Tira um, tira um, tira um Ah, não Vai se fuder, mira perfeita Tô escapado, um tiro Já sai, não Copiei Amassa, amassa Tá atrás de tu, Elton Tem atrás de tu, Elton Tem lá, corre Joga com ele, joga com ele Corri, Elton Corri, Elton Corri, Elton Tem um com Elton Dois com Elton Dois com Elton Dentro da garagem Vai matar um Deitou um, porra É isso, Elton É isso, Elton Bora, time Bora, meu time Bora, mano Mano, tô comendo uma pizza E o coração Deitei um Esquerda Deitei dois Alguém deitou Me descozitou Me descozitou Me descozitou Bora, bora Tem dois capas Tem dois capas Um tiro, porra É isso, só Comigo Salva, salva, salva Mano, tô comendo uma pizza Tá ligado O Rafa vai soltar um Arrota do nosso Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá aqui no muro Vai ficar atirando, pulando Na pé Pode salvar aí Pode salvar, pode salvar Meu Deus do céu Ainda vou matar ele Acabou o teu Mano Mano Dei muito peito lá Nesse cara Da atirei-se ali Eu só atirei DT1, DT1, DT1 Boa Tá lá, Gabriel A gente já tá avançado ele Decapa ali no marcado Preciso de uma ajuda Ajuda como, cara? Você tá avançado? First blood Te ajudar como, cara? Eu queria só tomar um peito, viado Pelo menos uma vez na vida Desses caras Opa Também foi muito Vai roxar, Rafael Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro nele Ele chega Vai voltar de rei Dá pra te ver Cuidado Me vê? Dá, dá pra te ver Caralho, direita e esquerda Direita e esquerda tem Caralho, mano Teu boneco me hilando Muito rápido, véi Que boneco bom, véi Rila teus amigos Caralho, tá bom, tá bom Gel, finaliza Um tiro, um tiro na direita Pega, pega, pega ele Pega ele, eu tô aí Comi ele Tiro não, hein, querido É, não tava um tiro, não Ele deu quatro tiros no peito Derrubei dois Dê capa aqui, dê capa aqui Dê capa aqui Dê capa nas tuas costas, Raps Eu tinha dado capa de 90 e dois tiros de 20 Ah, então era menos Menos 100, menos 100 Mano, eu confiei no teu capa Mas ele não tentou dar capa Ele só puxou no pé mesmo Foi só o peito Aí complica Relaxa, relaxa, ele vai passar Com melhor controle total de Brasília Caralho, achou ele mesmo Droga que nem um sins Relaxa Dei um capa ali, time Ruxa, caralho Ruxa Ruxa, porra Ruxei Ruxei Que gelo Ruxei, tô ruxando Ai, me encosta Morri, time Me ajuda Alguém Time, deixe Socorro Ruxou três gelo aí Pra encostar na parede Bora, eu tinha enroxado Bora Ruxei no ruim Amigozinho Socorro Tem um aqui no gelo Vai nele, vai nele Ai, tu morreu que ruim, né Mano, como é que agarra no cara que tá lá Meu Deus do céu Só o peito, mano É fuga Nada ou nada Dei, cara Dei, cara, por que isso é de 19 em um Como é que agarrou no cara que era morrido Ah, mano, só trocou o x1 Ah, cara Mano, ah, mano Vai ter um risco Vem, tá bom, tá Vem, vamos jogar sério aí, pelo amor de Deus Aí, ó Foda 31 Fica na boca, porra 31 Calma, porra Tem mais dois esquerdas Olha lá, três esquerdas 22, 22, 22 Vem, vem, vem Pro 22 Tem capa nele Ruxei Tchau Eu só ando com a arma na mão Opa Cadê tú, né Que isso Pra esquerda Eu não me enroxado Um milhão Derrou bem um Porra Confio outro Bora, tu Finalizar aqui Ai, não deu Não deu Não deu Tem outro Fala aí Esse aqui só tomou capa, mano Esse ali vermelhinho Amigo, me deu 32 Marro o feedback Calma, só um inútil, né, mano Cadê os caras, mano? Passa a calma Vocês morrem no passar a calma Calma, calma, calma Corre lá, corre lá, corre lá Corre lá Tá lá Tá lá no nosso x lá Tá lá no nosso x é folha Vou colar em tú, mano Vamos jogar junto Tô com dois gelo Tô com dois também Mãe, muito bom assistir uma live Tá, assistindo uma live Direito, direito Vamos desse aqui Vamos desse aqui Decapa, não sei se contou Vai dar o couve pra ele Ah, mano, eu morri atrás Tem um giro, porra Viado, eu não consigo jogar não, viado Tá, tomou Deixei isso aí, um tiro Mas já rilou Boa, não rilou nada É isso, porra Vocês são ruins Eu bato na cara de vocês Não dá não, viado Não vou Vem, já fui É doido, cara Meu Deus Cara, tá muito louco, mano Nossa, nossa, o cara aqui Deitei ele, deitei ele Tem um no meio, um no meio, um no meio Bota gelo pro meio, bota gelo pro meio Não tem gelo não Derrubei dois Só bota o do meio agora, eu acho Tá comigo, tá comigo, tá comigo Que isso, também 50k Que Deus, vai deixar o x1 Meu tom de vida, fi Tá não Não, tá um de vida não Amassa Ele é ruim, então Ah, dei capa ainda, vi Acho que Que isso, 3x1 Vai 4g Ah, olha esse moleque jogando, cara Dei capa nele, Rush Tomei de costa, mano Tomei, tomei, tomei 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 Morre, ronizão do caralho Deixo, vem aqui comigo Meio, agora Tô ruim O cara nem jogou, vai tomar até o bandeirão, fi Vem Meio, meio Ai, filha da... Dois capa, um tiro Double kill Dei capa aqui Mano, tem dois aqui comigo embaixo Caralho, se você tivesse subido ia pegar os dois costas Parada aqui Tem um parado milho também Estão paradinho pra mim aqui, mano Eu vou matar então Cuidado, Raphs Tu tá sozinho Pode ter em cima Tem dois em cima, Raphs Tem dois em cima Aí, ó Tem dois em cima, dois embaixo Sobe com o Raphs alguém, mano Vou subir pro outro lado Mec, mec, mec Tem gente nesse gelo rosa? Tem uma aqui na minha frente aqui, Elton Tem gente nesse gelo rosa, Raphs? Elton, na cabine Não tem, não tem Tem um aqui que dá cabine Tem uma aqui também parada milho Tem três aqui, ó Tem dois em cima, um embaixo Aham Três em cima e um embaixo, só Nossa, dei capa em todo mundo, mano E dois capa, dei um e também do outro Mano, vamos subir, time Mano, vamos subir, mano Por favor, vamos subir Vai passar a nossa base Já tem na nossa base Tem na nossa base já Tem três aqui na minha frente Deixei o minha... Me diz É, Elton, eu desci Vou te beitar, tá? Deixa eu te beitar Volta, 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 volta Volta, volta Ah, mano É porque eu dei capa em dois ali Tem ferrando Caralho, é todo psico Caralho, é todo psico Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ruxa meio, ruxa meio Ruxa meio, ruxa meio os dois Vai, 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 vai Ruxa vocês, sim Caralho, vai, sempre eu Vem comigo, mano Tô indo, tô indo, tô indo Vem, Rafa, encosta a cara Tô indo, caralho Nemo de um, nemo de um, nemo de um em cima Quebra, tô contigo, tô contigo Tô tomando até aí, tô tomando até aí Um desceu aqui Dois capim, dois capim, dois capim Dois capim, dois capim Tenta e um Tem mais um, tem mais um Ingui, segui, segui, segui Tenta e outro É o de baixo agora, vai vir nossa escolha Não, é, já derrubei de baixo Tem mais um, mais um, salvando, salvando Me salvando Tá aqui na garagem, cara Tá cego Calma aí, Rafa Vamos jogar um trepador, sincero Minha dão, minha dão Calma, Rafa, tá só de cima Caralho, mano Boa, boa Tá outro meio Ah, um tiro, um tiro Hutt Salvando, salvando, pô Boa Zero bala Vou febrar no gelo tudo, pô Pode quebrar, pode quebrar Meu Deus, tá sem bala O Hutt tá sem bala Tu não pode morrer Tu não pode morrer Ô, qual é, Hutt? Que isso? Que time troll é esse? Boa, Hutt! Espeita, filha da puta Que opção, meu saco É, já quero teu tiro Já cobra logo aí, Tuzinho Já quero, já quero